Na cidade de Sarduá, um rapaz de 18 anos, ele foi preso por ter matado a tiros um homem de 30. De acordo com o boletim de ocorrência, próximo ao corpo de Raúl e Almeida Teixeira, alguns objetos foram localizados, entre eles uma faca. Deixa eu chamar o Ivan Duarte para dar o detalhe. A gente começa com homicídio na região, é matança, não interessa o dia, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta. O que interessa é que tem sempre sendo derramado, né? É, que mortandade que tem nessa região. É nossa aqui, meu Deus do céu, né? É, o Ivan Duarte tem a informação? Bom dia pra você, Ivan, por favor. Oi, Nicomedes, bom dia pra você também, bom dia a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Este crime em Sarduá aconteceu exatamente à meia-noite e um minuto de hoje. No corpo da vítima havia seis perfurações de arma de fogo. No local ainda foram encontradas munições, um celular quebrado e também uma faca. Segundo a polícia militar, a motivação deste assassinato pode ter sido a disputa por pontos de tráfico de drogas. Uma testemunha contou à polícia que ontem, por volta de três da tarde, a vítima foi até a casa dela. Então, duas pessoas se aproximaram e jogaram diversas bombas na residência e também fizeram ameaça. O irmão da vítima também conversou com a polícia militar. Ele disse que recebeu uma ligação de Raune Almeida Teixeira por volta de cinco da tarde e que ele disse que as desavenças que ele tinha na cidade de Sarduá estavam todas presas e que ele poderia permanecer tranquilamente no município. Porém, o irmão o orientou para não continuar lá. Ele disse que era tranquilo e permaneceu. Uma quarta testemunha, que a polícia também conseguiu conversar, informou que há três dias teve uma desavença com a companheira de Raune e que ele a ameaçou, dizendo que colocaria fogo no corpo dela e de toda a família. Então, é uma confusão que já se estende há dias. O suspeito de ter cometido esse homicídio, de 18 anos de idade, foi preso. Até agora, são essas as informações, Nicometes. Obrigado, Ivan, por sua informação. É violência para todo lado, né?